20 minutos de sol por dia já são suficientes para garantir a dose de vitamina D que o nosso corpo precisa. A gente aproveita esse momento, né, que já tem que dar uma passeada com os cachorros para divertir e aproveita para pegar um solzinho e aproveitar que o clima está mais ameno nesse período, né, apesar de estar bem seco, mas é hora de pegar um solzinho também. O ideal é estar com a pele exposta ao máximo para os raios do sol penetrarem e o melhor horário é entre 10 da manhã e 3 da tarde. Geralmente cedinho eu estou aqui realmente porque eu faço aula ali e já faço a caminhada aqui também. A vitamina D ajuda no tratamento de doenças reumáticas, autoimunes, previne osteoporose, depressão e diabetes. E se a falta de vitaminas pode trazer problemas de saúde, o excesso também pode ser prejudicial. Muitas pessoas fazem uso de suplementos vendidos em farmácia por conta própria. Uma superdosagem pode sobrecarregar o organismo. Eu não faço uso de suplementos, só a luz do sol, só a alimentação saudável. O recomendado é que esses níveis estreijam entre 30 e 60 nanogramas por ml. Acima de 100 são níveis tóxicos. Então pode levar a perda de peso, náusea, vômito. Recentemente foi descrito um caso no Reino Unido de um paciente que precisou ser internado, inclusive com insuficiência renal. A médica explica que a hipervitaminose pode levar a problemas nos rins e intoxicação no fígado. Pode levar a insuficiência renal, pode levar inclusive a calcificação do rim e em alguns casos podem precisar inclusive de hemodiálise. E isso vai trazer prejuízos para o indivíduo posteriormente. Então se ele teve um agravo muito importante, uma insuficiência renal aguda, depois ele pode ter um prejuízo posterior na função renal.